Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Oi, oi Você vai ter que passar por aqui? Go inside Eita, que independência Me ajuda, papai Meu Deus Bora pra casa e descansar? Bora dormir um pouco? Ah, então tá bom Achei que você... Eu achei... Eu achei que você tava cansadinho Não tá, não? Tá morta, mas não se entrega Música Legenda Adriana Zanotto